Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, está preparando um presentão para a torcida. E não, eu não estou falando somente de Rafael Borré. Bom, como é de conhecimento público, de conhecimento da torcida colorada, o presidente Alessandro Barcelos foi à Alemanha se juntar com o Felipe Dallegrave, do jurídico do Internacional, e também com o David Bandeira, gerente mercado do clube, para fechar de vez a contratação de Rafael Borré. E também, como já foi informado por aqui, Borré assinou nesta semana um documento, um dispositivo, um termo que garante que sim, ele jogará no Internacional nesta temporada. Seja agora em janeiro, caso consiga uma liberação do Werder Bremen, ou a partir do segundo semestre, quando acaba o seu contrato de empréstimo com a equipe alemã. Mas este não é o único presente que o presidente do Internacional quer dar para a torcida até o início do Campeonato Gaúcho. Isso porque Alessandro Barcelos decidiu seguir na Europa, mesmo com este termo já assinado, que garante que Rafael Borré será jogador do Inter. O dirigente colorado decidiu ficar em solo europeu para negociar com outros jogadores, reforçar o elenco do Internacional para outras posições. Inclusive, a princípio, não tem nem data de retorno. Isto porque o presidente do Inter já declarou que quer ter o elenco fechado até o início do Campeonato Gaúcho. E o Inter estreia no Gauchão no dia 21 de janeiro, daqui sete dias. Então, Barcelos quer voltar ao Brasil não somente com acordo de Borré, não somente com acerto de Borré, mas também com acertos com o zagueiro e também com o lateral esquerdo. Estas, conforme as informações que eu tenho, são as duas posições que o presidente do Internacional está também procurando no futebol europeu. E justamente por isto, repito, ele segue por lá sem data definida de retorno. No caso da procura por um zagueiro, há um entendimento no Inter que, com as saídas de Moledo, Nico Hernandes e uma muito provável saída de Vitão para o futebol espanhol na metade do ano, o clube precise de um outro zagueiro com condições de titularidade. Ou seja, um zagueiro bom de bola. Se falou muito aqui no Brasil sobre André Ramalho do PSV, mas como eu trouxe aqui no canal, conversei com o staff dele que me garantiu que o zagueiro não foi procurado pelo Internacional. Havia sido procurado há um tempo atrás, mas atualmente não há procura e não há negociação. É o que diz o staff de André Ramalho. Mas, repito, é um fato. O presidente do Internacional quer retornar ao Brasil com outro zagueiro já acertado. E sobre a busca por um lateral esquerdo, há também um entendimento nos bastidores do Internacional de que René deu uma relaxada, digamos assim, justamente por não ter outra peça à sua altura, justamente por não ter ninguém disputando posição com ele. Quem deveria disputar era Tawalara, que passou por diversos problemas de peso no ano passado e hoje está longe de ser um jogador à altura de René. Então se detectou no clube de que o jogador, o lateral, acabou dando uma vacilada, acabou relaxando um pouco, justamente por não ter ninguém para fazer sombra. Então esta é outra posição que Barcelos quer trazer na mala no seu retorno ao Brasil. Ou seja, o presidente do Internacional segue em solo europeu e pretende voltar ao país com o anúncio de Borré, também um zagueiro e um lateral esquerdo. Ou seja, um presentão para o torcedor do Internacional. Também nos últimos dias, muitos torcedores colorados têm me questionado sobre Quedjar, jogador que já esteve na mira do Internacional, negociou com o Inter há não muito tempo e agora está sendo cotado para jogar no Vasco da Gama nesta temporada. Isso porque ele tem uma relação muito boa com o Ramon Dias, que foi seu treinador no futebol árabe. Conforme a imprensa carioca, Quedjar estaria disposto, inclusive, a baixar bastante o seu salário para se adequar à realidade do futebol brasileiro. E diante disso, então, muitos colorados têm perguntado, Lenon, e o Inter vai atrás do Quedjar? O Inter vai tentar novamente o jogador? E aí nós temos dois pontos importantes. O primeiro deles, Quedjar é um dos principais jogadores do Al-Shabaab e tem contrato até junho de 2026, ou seja, ainda tem um contrato longo pela frente. E neste momento, ao que tudo indica, está descartado o empréstimo, justamente porque ele é um jogador importante para o seu time. Ou seja, se vier para o futebol brasileiro, muito possivelmente será através de compra, ou seja, investimento pesado. E aí entra o segundo ponto importante. Logo que o presidente Alessandro Barcelos foi reeleito, ele disse o quê? Que o Inter teria 9 milhões de euros para investir em contratações neste início de temporada. Levando em conta que o Inter já fechou com o Borré, que embora ainda não tenha sido anunciado, será jogador do Internacional. E também com o Alário, dois jogadores que exigiram investimentos, que exigem que o Inter compre o passe dos atletas, só aí já foi quase 7 milhões de euros. E a gente nem está falando do valor que o Werder Bremen quer para liberar Borré antecipadamente. Ou seja, somente nestes dois atletas, já foi uma parte muito grande do orçamento do Internacional. E juntando isso ao fato de que Al-Shabaab só quer vender o jogador, só pode vender o atleta, eu acredito, e aí não é informação, é uma opinião, eu acredito que descarta o Internacional nesta jogada. Isso porque o Inter já comprometeu grande parte do seu orçamento para contratações nestes dois jogadores. Muito mais em Borré do que em Alário, mas sim nestes dois jogadores. Eu não vejo o Inter tendo ali 4, 5 milhões de euros para investir em Cuadjar neste momento. Mas nesta semana vou conversar com o staff do jogador, vou questionar novamente, assim como eu fiz há um tempo atrás quando o Inter negociava com o atleta e se tiver qualquer novidade eu trago aqui para vocês. E para a gente encerrar esse papo vamos falar sobre o Pedro Henrique, ele que tem proposta do time de Odair Helman. Isto porque neste momento o Inter está aberto a negociar o jogador. Não descarta negociar o atleta. Pedro Henrique não é visto como um jogador indispensável para a temporada 2024. Mas aí tem um outro problema. Pedro Henrique não quer ir. O desejo do jogador é seguir no Internacional. Mesmo que para isto tenha que mudar as suas características. O jogador, inclusive, já conversou com o seu staff e também conversou com a diretoria do Inter e reafirmou o seu desejo de seguir no clube. Mas cabe ressaltar duas coisas em relação a isso. A primeira delas é que o Kudê não é adepto aos pontas. Ou seja, não é adepto ao estilo de jogo de Pedro Henrique. Mas tudo bem. O Kudê mesmo já disse que tem tentado convencer o jogador a jogar como um falso nove. Como um jogador mais avançado no ataque. Como aquele cara dentro da área como foi no Campeonato Gaúcho que inclusive ele foi artilheiro do campeonato. E o Pedro Henrique também disse que está disposto a fazer isso. está disposto a esta mudança. Mas ao mesmo tempo que é bom ele estar disposto a colaborar com esta vontade de Kudê também pode ser um tiro no pé para o Pedro Henrique. Isto porque ele se adaptando realmente jogando como um atacante mais avançado um atacante mais dentro da área agora ele terá concorrência de Borré Alário e também de Valência que pode fazer esta assim como acredito com a chegada de Borré ele fará um papel de atacante um pouco mais para trás. O Borré deve ser o Real centroavante o cara mais avançado mas onde eu quero chegar com isso é que a concorrência aumentou muito. A régua do elenco do Internacional para o ataque subiu demais. Então embora sim Pedro Henrique seja disposto a mudar seu estilo de jogo colaborar com o estilo de Eduardo Kudê de todas estas peças citadas e eu gosto do Pedro Henrique deixar bem claro mas ele é inferior a qualquer um destes três citados com isto deve receber pouquíssimas oportunidades em 2024 mas este é o impasse o Inter está aberto a negociar o jogador já detectou isso que eu conversei com vocês de que Pedro Henrique não será nem primeira e nem segunda opção para o ataque do Internacional mas o jogador não quer sair está bem adaptado por aqui e quer mostrar que pode mais quer mostrar que pode disputar posição concorrer com as contratações do Internacional neste momento o futuro de Pedro Henrique segue aberto no clube e antes da gente cerrar o vídeo comenta aqui embaixo tu acha que Pedro Henrique pode ser aproveitado em 2024 mesmo no estilo de jogo de Eduardo Cudê e mesmo tendo Alário Borré e Ener Valência que podem fazer esta posição mais adiantada do ataque o jogador de referência mais dentro da área comenta por aqui e vamos trocar aquela ideia e se tu ainda não é inscrito no canal clica aqui embaixo inscrever-se e ativa as notificações no sininho um grande abraço saudações coloradas até a próxima e tchau tchau